Há interesse dos dois famílios em aprofundar essa relação, em dinamizar essa relação. E eu dou o exemplo para vocês do que é a riqueza de uma relação, onde tu tens conversas que vão, uma cooperação, ações voltadas para, desde a área social, como é o Minha Casa Minha Vida, o Grande Missão Governo, como tu tens também coisas na área educacional, como tu tem coisas na área científica, como tu tem coisas na área produtiva, como tu tem coisas na área econômica, como tu tem coisas na área franteriça, como tu tem conversas sobre integração física. Então, realmente, não é uma relação corriqueira, é uma relação especial. E aí, tu estava te referindo à questão da... Abreu Lima. Abreu Lima. O que houve foi um entendimento entre as duas empresas, de estender por 60 dias o prazo que tinha sido conversado para terminar em 30 de novembro, estender por 60 dias para que possa a PDVs apresentar as garantias para o financiamento na sua participação na refinaria. Esse é o... Então, as conversas estão seguindo, eles estão correndo atrás de... A Venezuela fica, está trabalhando atrás de um pool de bancos, né? Ou de que tipo de garantias ela vai apresentar para a sua participação na refinaria. O que houve foi que os dados, esse dado fato de que esses 60 dias estão me correndo, o importante é ter em conta o interesse dos manifestadores, digamos, ao vivo, em cores e diretas, de que essa refinaria, ela não só, ela representa, ela é um potente fator de integração, integração produtiva, integração comercial, aumentar, tentar recuperar um pouco, reequilibrar um pouco as exportações, o comércio bilateral. e hoje é um treinamento favorável ao Brasil. Então, ela foi muito empática com o assunto. Como que essa refinaria, ela pode representar, ela pode representar um vetor para esse... E na questão dos atlantes, o que está aí que está essa negociação? Está quase cruzando a linha de chegada, né? É, o que houve foi uma, 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 em julho, não, quando é que houve? A gente estava, esteve em Brasília, em 6 de junho, né? 6 de junho, e aí, em 6 de junho, ele fez um anúncio, né? Do interesse. Ontem, ele se materializou, esse interesse. 20 abril. E agora, o que que vai haver? Eles se deram aí um prazo, em dois meses, para terminar essa, essa, essa negociação. Não, então, é uma negociação técnica que tem, que vem se estragar em dois meses, para concluir a negociação técnica jurídica, e justamente para viabilizar essa... O financiamento do PNDES, ele está disponível, entende? Só que, para o financiamento do PNDES ocorrer, precisa de um contrato, né? Então, sim, o valor pode acontecer de contrato. Esse valor, depende de como é que vai, da configuração, etc., mas, então, ainda há alguns detalhes que estão quase terminados, mas precisam ser referendados, etc., e serviços numa maior perspectiva. Mas o que que é interessante nessa conversa da Embraer com a Confiasa, como empresa estampada? É uma... É muito mais do que uma mera venda, sabe, uma exportação de um produto que o Brasil hoje tem o privilégio de estar exportando, um produto de alto conteúdo tecnológico, um produto de extrema complexidade, e um produto que é muito competitivo hoje no mercado internacional, a capacidade... O que que os aviões fabricados por Embraer, hoje, eles têm aumentado significativamente a sua participação no mercado internacional. Mas, fora isso, voltemos aqui, é muito maior essa relação da Embraer com a Confiasa, porque ela vai permitir a Confiasa não apenas contar com esses aviões mais novos, mas vai permitir com que a Confiasa possa deixar de ter... tentar melhorar a sua própria eficiência operacional, que é uma eficiência operacional essa, que é dificultada hoje, muito por ter uma frota bastante antiga, bastante diversificada, e frota antiga representa sempre o quê? Representa consumo de combustível, representa gastos, custos, manutenção cara, e... então, isso, carro velho e avião velho, só que o caminhão voa, né? E é bom que continue voando. Mas, então, tem... Será que esses aviões não contêm peças norte-americanas? Não tem, não contêm peças norte-americanas. E aí, nesse caso, o veto dos Estados Unidos não aplica? O veto dos Estados Unidos... Mas isso, isso é uma... Vamos distinguir isso de um avião militar, de um avião civil, né? Então, assim... Esse vírus nunca houve maior de vigor. Agora, voltando à questão da... Essa questão das garantias, isso é arrastado faz algum tempo já, né? Esse último prazo de novembro, pelo menos em junho, quando ele já está... Parece que ele está... Parecia que, pelo menos a informação que ele deu, é que ele já estava na mesma... Não estava praticamente pronto, as garantias e tal. O que aconteceu agora que eles precisavam de mais prazo? Olha, eles... Obviamente, eles estão procurando minimizar os seus custos, né? Para esse empréstimo. E estão exatamente vendo... Identificando quem que pode oferecer essas garantias. Eles vinham trabalhando com... 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 Quantidades bancárias e o mundo bancário desde que o presidente Chaves esteve no Brasil. E agora, eu acho que... Vocês que acompanham tudo isso, é óbvio que diz... É o mínimo que se pode dizer é que houve alguma turbulência. Nesse mundo bancário, né? Então, isso tudo, obviamente, tem reflexo, né? Mas é... Mas é tudo um... Eu acho que, em vez de olhar por que que está... Por que que está demorando, não. É um trabalho que está sendo construído, é um empreendimento gigantesco, um empreendimento gigantesco, um empreendimento gigantesco, um empreendimento gigantesco, E ele vai... E feito da melhor maneira, vai ser o mais interessante. Veio a plana. A pergunta que se falou que, primeiro no Banco do Espírito Santo, e agora sobre o balcão de o Banco do Espírito Santo, o senhor, se confirma isso no Banco do Espírito Santo ou não é? Olha, eu não, se houve esse pedido de adiamento é porque as coisas estão evoluindo e as perspectivas são boas, são muito boas. O presidente está falando da Petrobras diretamente para o presidente Dilma, porque publicamente ele disse que a Petrobras não está muito interessada nesse acordo. Não, não, eu acho que tem que olhar isso com uma perspectiva do que isso representa para a nossa relação, porque isso é um fator, até porque eles estão negociando isso lá no Brasil, mas isso tem que ser tudo visto dentro dessa perspectiva do que eu apontei, então isso vai aprofundar a nossa relação, tu vê o entusiasmo dele ontem de mostrar o potencial petrolífero que tem aqui, entende? E os custos envolvidos nisso, claro, eles têm custos de produção bastante reduzidos, mas tem um custo de melhorar, aquelas usinas de melhoramento do petróleo até o que eles têm custos de melhorar. Então, eu acho que nunca ouvi dúvidas a respeito dela. Eu acho que tem que entender isso tudo dentro de uma perspectiva de que a gente vem trabalhando com eles e vem analisando com eles vários elementos de integração física, entende? Então, o oleoduto e o gasolina é uma das propostas do presidente Chávez, entende? Mas também, desde que ele apresentou essa proposta até hoje, houve evolução no quadro energético sul-americano. Mas, de qualquer maneira, são conversas que continuam, são conversas que, às vezes, têm maior ou menor celeridade, e essa não está tendo uma celeridade. Não temos, mas nessa conversa de ontem, não se preocupou. Agora, fala para a gente, para que o senhor pudesse, sobre a interação. Foi uma longa reunião entre os dois, fechada e tal. O presidente Chávez pode ser bastante detalhista, o presidente Dilma também pode ser. E eles comentaram lá que olharam mapas e tal. Como foi? O senhor pode falar do clima da reunião aí? Há muita curiosidade sobre a interação entre pessoas de personalidade e tal. Técnica. Tão diferente, né? Eu acho que vocês, eu não sei, a diferença dos dois, ela é a torcedora do Colorado, né? Ele torce pelo, não sei qual é o time de beisebol que o presidente... Magalhães. 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 Não sei se a presidenta conhece de beisebol, não sei quando que o presidente Chávez conhecerá do futebol, está muito fascinado pelos avanços da vinho tinto, né? Mas é uma... É que houve sempre uma, eu acho que uma má compreensão do que que... de vários analistas com relação à presidenta e o presidente Chávez. Em primeiro lugar, quando eles se encontraram pela primeira vez em Brasília, todo mundo falava que era a primeira vez que elas se encontravam. Não é verdade. Já se conheciam há muitos anos, já tinham tido contatos mais variados. E, claro, na primeira vez que eles se encontraram, sendo ambos presidentes. Então isso, sim, era uma primeira ocasião. Como é agora, foi a primeira vez que ela vem à Venezuela na qualidade do presidente. Mas eles têm uma grande preocupação. Ambos têm um grande pendor pelo aprofundamento técnico dos temas, a nossa presidenta. Vocês viram ontem, quando o presidente Chávez passou, eu acho que passou pela televisão isso, não sei se terá passado nesse detalhe, quando eles passaram, quando ela entregou, quando o presidente passou a ela o petróleo, então... Não, não, não. Essa página passou. Então o presidente mostrou a ela o petróleo produzido na faixa do Alinoa. Então ela olhava... Ah, o que eles falaram assim de... Umas garrafinhas. Umas garrafinhas. Então eu não sei o que aparecia na televisão, porque eu não estava aparecendo na televisão. Então mostra como ela se preocupa, ela tem a paixão pela coisa. E, claro, foi ministra de Minas e Energia. Então, e aí o presidente Chávez contando, que eu te lembro, que vale o custo de produção desse petróleo na faixa lá de Ansoátria. Então os custos que ele mencionou ali deixam qualquer um estarecido, porque ela mesma disse, poxa, Chávez, eu tenho a minha... Eu estou produzindo petróleo a um Everest de profundidade, entre a água e o solo. Tu está aqui, aqui é um poço, bota um caboclo lá. Com a água. Se cuida na hora de tirar a água, porque é capaz de sair petróleo. Entende? Então a mangueira para irrigação vai virar um oleoduto. Então, como ambos têm uma paixão pelo aprofundamento de discussões técnicas, e então o outro aspecto é, digamos, que a presidenta tem também essa visão política da integração sul-americana, a integração dos países de desenvolvimento e a riqueza e o momento muito especial que a gente está passando. Eu acho que não é motivo de jactância nem nada do nosso lado, mas é ver o que está acontecendo hoje na Europa em matéria de desemprego e os dados no Brasil sobre a diminuição do desemprego. Então, como é que está andando a nossa economia, como é que é esse momento muito especial que eu acho que nós estamos passando. E esse, digamos, a conversa que vocês tiveram um pouco antes agora aqui com o Antônio sobre esse novo momento, a criação dessa comunidade de Estados latino-americanos, é, digamos, nós entre nós podemos fazer coisas. Eu acho que esse momento especial, ele é fruto de um trabalho que vem se desenvolvendo há muitos anos, mas ele é fruto também da ousadia e a visão de vários governantes nossos de desafiar os paradigmas impostos e hoje começar a querer criar os seus próprios paradigmas. Eu acho que essa, sei lá, que essa relação nossa com a Venezuela é parte dessa construção, dessa coisa nova. Chame de governança mundial, chame de relação especial entre países do terceiro mundo, países em desenvolvimento, emergentes, há várias maneiras de definir. O que não pode deixar de entender é a importância disso, e a importância disso ficou muito clara, a presidente vem dizendo isso em alto e bom som constantemente, como o próprio Simões mencionou. Antes a gente era, antes nós éramos parte do problema, hoje nós somos grande parte da solução. Foi tocado, de alguma maneira, embaixador, a questão sobre o desconforto que a Venezuela expressou quando o Brasil fez a presença, quando a Venezuela passou pelo exame periódico não foi, mas o senhor me confirma que o Brasil enviou uma carta explicando a posição da Nascadeira Maria da Cidueta, claro. O Brasil enviou uma carta ao Ministério... Houve? Uma conversa depois dessa reunião, porque o Brasil teria mencionado, mencionou a questão do judiciário e teria desagradado os venezuelanos. Não, o que houve foi simplesmente uma indicação do governo brasileiro, de aplauso ao esforço que eles vinham fazendo para esse mecanismo de revisão de direitos humanos da Venezuela, um mecanismo que todos façam, etc. E que não havia... Que não... Que o que tinha sido dito pelo governo brasileiro não era para ser lido pelos meios de comunicação, mas exatamente pelo que estava, pelo seu próprio conteúdo. Então, o que houve foi uma comunicação nossa com eles, exatamente para deixar claro que a nossa posição não devia ser explorada da maneira que vinha sendo explorada, de forma divisiva, aos nossos interesses. Temos uma pergunta estranha, mas eu queria entender bem... Que prazo tem o Venezuela, então, até que prazo para avançar na negociação com o Pernambuco e terminar o processo de... Tu sabes que não é com o Pernambuco que está sendo negociado, está sendo negociado uma refinaria em Pernambuco. Não, está bem. 60 dias. De 30 de novembro, mais 60. Está bem? Obrigado. Obrigado.